Sejam todos bem-vindos à TV Educaides. Eu sou o professor Carlos Eduardo e o nosso conteúdo de hoje será Critérios de Divisibilidade. O código de habilidade que corresponde a esta aula nos informa que temos como objetivo resolver elaborar problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas sem a aplicação de algoritmos. Como vimos em aulas anteriores, o critério do número 2 é dividir apenas números pares, que são os números que finalizam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Temos aqui mais alguns exemplos de números que podem ser divididos por 2, que seria 44, 58, 9.992 e o número 300. Percebam que finalizam em números pares, ou seja, também são números pares. O critério do número 3 é quando a soma dos algarismos for divisível por 3. 27 possui os algarismos 2 e 7. 2 mais 7 é 9, então se 9 é divisível por 3, 27 também será. O número 111 possui os algarismos 1, 1 e 1. Como a soma dos algarismos dá 3, esse número também é divisível por 3. 204 possui os algarismos 2, 0 e 4. Como a soma dá 6 e 6 é divisível por 3, 204 também será. O número 1002 1.0002 possui os algarismos 1, 0, 0 e 2. Como a soma dá 3 e 3 é divisível por 3, 1.002 também será. Vamos conferir agora o novo critério de divisibilidade, que será o critério do número 5, que seria o próximo número primo. Sempre que finalizar em 0 ou 5, esse número pode ser dividido por 5. Isso é exatamente perceptível pela multiplicação do número 5. Vocês podem ver que 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20 e assim sucessivamente. Quero que vocês prestem bastante atenção no último algarismo. Então, todas as multiplicações ou vão finalizar em 5 ou vão finalizar em 0. Isso quer dizer que todos os números que possuem o último algarismo igual a 5 ou igual a 0 podem ser divididos por 5. Vamos verificar quais números são divisíveis por 5. O primeiro número apresentado é o número 35. Então, mais uma vez, devemos nos atentar apenas ao último algarismo, que é o algarismo das unidades. 35 finaliza em 5. Se finalizar em 5 ou 0, podemos dividir por 5. 77 finaliza em 7. Então, neste caso, não poderemos dividir por 5. 3.085 finaliza em 5. Por finalizar em 5, este número é divisível por 5. O número 49 finaliza em 5. O número 49 finaliza em 9. 9 não dá para dividir por 5. Não finaliza em 0 ou 5. Então, não é divisível. 1.004 finaliza em 4. Como não finaliza nem 0 nem 5, 1.004 não é divisível por 5. 8.875 finaliza em 5. Por finalizar em 5, quer dizer que este número é divisível por 5. Vamos para o nosso primeiro exercício. Seu João possui 5 filhos e pretende dividir seus camelos entre seus descendentes. Verifique a possibilidade de dividir igualmente caso, letra A, o número de camelos seja igual a 100. Perceba que ele tem 5 filhos e ele deseja dividir o número de camelos igualmente. 100 finaliza com o número 0. E sempre que finalizar em 0 ou 5, eu posso dividir por 5. Então, se seu João tiver 100 camelos e desejar dividir igualmente entre seus filhos, se for um total de 100, essa divisão pode ser realizada. Então, podemos dividir. Na letra B, o número de camelos será igual a 98. Percebam que 98 finaliza com o número 8. E eu só posso dividir por 5 quando finalizar em 0 ou 5. Então, neste caso, essa divisão não pode ser exata. Não podemos dividir igualmente. Na letra C, o número de camelos é igual a 51. E 51 finaliza com o número 1. Só podemos dividir por 5 quando finaliza em 0 ou 5. Como são 51 camelos na letra C, não podemos dividir estes camelos igualmente para os 5 filhos. Não podemos dividir. União dos critérios. A partir de agora, vamos unir os critérios dos números primos e criar novos critérios para números compostos. Para desenvolver um novo critério, vamos unir os critérios vistos até aqui. O critério do número 2 é que divide apenas números pares. O critério do número 3 é que divide quando a soma dos algarismos também for divisível por 3. Percebam que 2 e 3, quando multiplicados, tem como resultado o número 6. Então, se eu unir o critério do número 2 e o critério do número 3, eu crio um critério para o número 6. Ou seja, o número 6 divide números pares e também quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Mais uma união de critérios entre o número 2 e o número 5. O critério do número 2 divide apenas números pares e o critério do número 5, sempre que finalizar em 0 ou 5. O critério do número 5 é igual a 10 e podemos então criar o critério para o número 10, quando eu faço a união desses critérios. O critério do número 5, que finaliza em 0 ou 5, temos que unir com o critério do número 2. Se o número finalizar em 5, ele vai ser par ou ímpar? Percebemos que 5 é ímpar. Então, se o número finalizar em 5, ele será ímpar e não atenderá ao critério do número 2. Então, vamos descartar os números que finalizam com 5. Se o número finalizar com 0, ele será um número par e atenderá ao critério do número 2. Então, para saber se o número é divisível por 10, eu preciso unir o critério do número 2 e o do número 5. E neste caso, ele deve finalizar com o algarismo 0. Sempre que finalizar com o número 0, este número pode ser dividido por 10. Vamos conferir nos exemplos abaixo. 35 finaliza com 5. Como finaliza com 5, quer dizer que ele não é um número par. Se não é um número par, não posso dividir por 10. O número 40 finaliza em 0. E este é o único critério para saber se eu posso ou não dividir por 10. Como finaliza em 0, podemos dividir por 10. 709 finaliza com o número 9. Não podemos dividir por 10. 380 finaliza com o número 0. Então, podemos dividir por 10. Número 100 finaliza com o algarismo 0. Podemos dividir por 10 também. Número 1001 finaliza com o número 1. Não podemos dividi-lo por 10. Essa divisão não seria exata. Exercício 2. Ana vende caixas de bombons com 10 unidades em cada caixa. Ela pretende produzir os bombons e colocar nas caixas sem sobrar bombom. Verifique se é possível realizar essa divisão caso, letra A, ela tenha produzido 22 bombons. Percebam que ela quer dividir em 10. Caixinhas com 10. Sem sobrar nenhum bombom. Como 22 finaliza com o número 2, eu não posso fazer essa divisão exata pelo número 10. Então, não podemos dividir quando ela produzir 22 bombons. Não podemos dividir. Na letra B, ela tenha produzido 55 bombons. 55 finaliza com o número 5. Como finaliza com o número 5, não podemos dividir por 10. Porque o critério do número 10 é que finalize em 0. Então, essa divisão não será exata. Não podemos dividir. Na letra C, ela tenha produzido 90 bombons. E percebam agora que 90 finaliza com o algarismo 0. Se finaliza com 0, eu posso dividi-lo por 10. Então, neste caso, a Ana pode sim dividir os bombons igualmente sem sobrar. Essa divisão, ela é exata. Podemos dividir. Praticando agora o que nós aprendemos hoje, deixo como atividade para casa, para que vocês possam gravar um vídeo e nos enviar. Confira quais dias do mês de junho são divisíveis por 10, ou seja, aqueles dias que finalizam em 0. Grave um vídeo e nos envie. Vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Tchau e um abraço.